Aprender um novo idioma é considerado um excelente exercício para o cérebro, por vários motivos, refletindo em benefícios cognitivos e sociais. Aqui estão eles. Primeiro, melhora a função cerebral. Segundo, atrasa o envelhecimento cerebral. Terceiro, aumenta a capacidade de concentração. Quarto, melhora a primeira língua. Quinto, aumenta a consciência cultural. Sexto, melhora a tomada de decisão. Sete, benefícios sociais e econômicos. Portanto, diante disso, venha aprender no seu ritmo e da sua maneira. No dia 22 de fevereiro de 2024, Pelé virou uma estrelinha. Mas, estará sempre comigo. Te convido a praticar mais um exercício para o seu cérebro através do aprendizado de um outro idioma, já que assim você cria novas ligações neuronais. Nesse vídeo evocamos a história do Pelé, que além de exercitar o cérebro, procura te conscientizar da sua responsabilidade de preservação. Aprender um novo idioma é como um treino para o cérebro, oferecendo desafios constantes que podem fortalecer e melhorar suas funções cognitivas ao longo do tempo, além de oferecer benefícios emocionais e sociais significativos. Escola da Vida e Estudo de Idiomas, um dos playlists do meu canal no YouTube. E aí . E aí . Obrigado.